Até Kevin Jones O melhor do repertório Comecei a sentir ciúme do nada Comecei a sentir muito sua falta Pode ser que eu esteja até exagerando Mas até o nosso noivado eu já tô planejando Vê se facilita aí pra mim Deixa eu te contar o que tá acontecendo Que meu coração só tá te querendo, querendo, querendo Só tá te querendo Só sei que o beijo viciou O abraço cachorro, pele arrepiou É um trem esquisito Eu já sei o que é É amor que fala, né? É amor que fala, né? É amor que fala É amor que fala, né É amor que fala, né É amor que fala Kevin Jr. ao vivo O melhor do repertório Abraça meu parceiro, doutor Bruno Vê se facilita aí pra mim Deixa eu te contar o que tá acontecendo Que meu coração só tá te querendo, querendo, querendo Só tá te querendo Só sei que o beijo viciou Abraça cachorro, pele arrepiou É um trem esquisito, eu já sei o que é É amor que fala, né É amor que fala, né É amor que fala É amor que fala, né É amor que fala, né É amor que fala Vamos cantar, vamos cantar, vai Que eu te amo, muita gente sabe Já dei prova em formas de buquê Quem olha pra mim e não vê maldade Maldade é só na hora do prazer E daí se você é gostosa, se você só me desce na festa Se você tá virando tequila, não me interessa Sabe por quê? Eu não te largo Cê faz gostoso e põe leite condensado Sabe por quê? Você não me deixa É que eu misturo romance com safadeza Sabe por quê? Eu não te largo Cê faz gostoso e põe leite condensado Sabe por quê? Você não me deixa É que eu misturo romance com safadeza Vai me beijar, pede ou faço A gente bagunçando o quarto Vai me beijar, pede ou faço A gente bagunçando o quarto Henrique no saco Vamo pelo amor, vamo pelo amor A5news.net Que eu te amo, muita gente sabe Já dei prova em formas de buquê Quem olha pra mim e não vê maldade Maldade é só na hora do prazer E daí se você é gostosa Se você sobe e desce na festa Se você tá virando tequila, não me interessa Sabe por quê? Eu não te largo Cê faz gostoso e põe leite condensado Sabe por quê? Você não me deixa É que eu misturo romance com safadeza Sabe por quê? Eu não te largo Cê faz gostoso e põe leite condensado Sabe por quê? Você não me deixa É que eu misturo romance com safadeza Vai me beijar, pede ou faço A gente bagunçando o quarto Vai me beijar, pede ou faço A gente bagunçando o quarto Esse aqui é o vídeo, o melhor do repertório Ao vivo do Mirac Em frente ao espelho eu ensaiei Uma forma discreta de dizer Conheço bem sua timidez Não vou ser tão direto com você Já imaginei sua reação Segurando a minha mão Sorrindo vai olhar pra mim E depois que eu cortar seu coração Se existir ou não Vai se tornar um sim Deixa sua mãe virar minha sogra E eu ser o genro do seu pai Quero seu irmão como um cunhado Só te peço isso, o resto eu corro atrás Deixa sua mãe virar minha sogra E eu ser o genro do seu pai Eu quero seu irmão como um cunhado Só te peço isso, o resto eu corro atrás Em frente ao espelho eu ensaiei Uma forma discreta de dizer Conheço bem sua timidez Conheço bem sua timidez Não vou ser tão direto com você Já imaginei sua reação Segurando a minha mão Sorrindo vai olhar pra mim Depois que eu tocar seu coração Se existir ou não Se existir ou não vai se tornar um sim Deixa sua mãe virar minha sogra E eu ser o genro do seu pai Eu quero seu irmão como um cunhado Só te peço isso, o resto eu corro atrás Deixa sua mãe virar minha sogra E eu ser o genro do seu pai Quero seu irmão como um cunhado Só te peço isso, o resto eu corro atrás Chama, bebê 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 O melhor do repertório Parecia um bom negócio Você se desfazer de mim Só não contava com os juros E a saudade no futuro Iria te cobrar por mim E agora tá distante, vai Vai fazer isso com outro, vai Tudo que vai, volta Quem abre também fecha a porta Te perder Foi a dor mais doída que senti na vida Sem você Joguei bebida na ferida Te perder Foi a dor mais doída que senti na vida Sem você Joguei bebida na ferida Que porque o álcool cicatriza E agora tá distante, vai Vai fazer isso com outro, vai Tudo que vai, volta Ai, ai, ai Quem abre também fecha a porta Te perder Foi a dor mais doída que senti na vida Sem você Joguei bebida na ferida Te perder Foi a dor mais doída que senti na vida Sem você Joguei bebida na ferida Que bom que o álcool cicatriza Que bom que o álcool cicatriza China, cd, estamos juntos, irmão Acêndio, cd, ponto net, ponto net Olha onde eu vim parar Mais uma vez o coração se apaixonou pela pessoa errada Mas quem podia imaginar Que no coração da princesa não Não existia nada Tudo bem Você tá me ensinando mesmo sem saber E é com teu desprezo que eu vou te esquecer Espera só um pouco e tu vai ver Yeah O amor que eu sinto por você Nada disso você deve entender O seu jogo eu sei jogar Mas nunca vou ganhar Porque você não sabe o amor que eu sinto por você Nada disso você deve entender O seu jogo eu sei jogar Mas nunca vou ganhar Porque você não sabe o sentido de amar Mariano, gravações, tamo junto, irmão Olha onde eu vim parar Mais uma vez o coração se apaixonou pela pessoa errada Quem podia imaginar Quem podia imaginar Que no coração da princesinha não Não existia nada Tudo bem Você tá me ensinando mesmo sem saber E é com teu desprezo que eu vou te esquecer Espera só um pouco e tu vai ver O amor que eu sinto por você Nada disso você deve entender O seu jogo eu sei jogar Mas nunca vou ganhar Porque você não sabe o amor que eu sinto por você Nada disso você deve entender O seu jogo eu sei jogar Mas nunca vou ganhar Porque você não sabe o sentido de amar Abraço boneco Vá, vá, tamo junto Alô, fila Kevin June Ei, por que tá me ligando em plena madrugada Se entre nós dois não existe mais nada Quer fazer com ele o que fez comigo Ei, será que você não consegue ser fiel Tá falando comigo dentro de um motel Enganando ele como me enganou Não vai ser dessa vez Que vai fazer com ele o que você me fez Por favor, me escute logo de uma vez Seu amor é um mundo de ilusões Brincando com dois corações Será que dentro do seu peito não tem coração? E a sua cabeça só pensa em traição Sai pra lá com esse seu amor bandido E me traiu com ele Quer trair ele comigo Você não sabe dar valor E agora perdeu meu amor E vai perder ele também Não deu certo comigo Não dá certo com ninguém Uou, 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 uou Agora perdeu meu amor E vai perder ele também Não deu certo comigo Não dá certo com ninguém Não vai ser dessa vez Que vai fazer com ele o que você me fez Por favor, me escute logo de uma vez Seu amor é um mundo de ilusões Brincando com dois corações Será que dentro do seu peito não tem coração? E a sua cabeça só pensa em traição Sai pra lá com esse seu amor bandido Me traiu com ele Quer trair ele comigo Uou, 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 uou Você não sabe dar valor Uou, 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 uou E agora perdeu meu amor Uou, uou, uou E vai perder ele também Não deu certo comigo Não dá certo com ninguém Uou, 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 uou E agora perdeu meu amor Uou, 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 uou E vai perder ele também Não deu certo comigo Não dá certo com ninguém Tutu CD Tamo junto Acervonews.net Hoje eu acordei passando mal Me levaram pro hospital No exame o resultado deu amor Desde que você saiu de casa Fui parar na UTI Deixa eu te explicar direito Por favor O hospital que eu tô Ele é bem diferente O garçom é o doutor E o cachaceiro é o paciente O doutor me passou A cura desse amor Duas caixas de cerveja Ele me receitou Se os sintomas não passarem E você não voltar Me diz qual remédio Que vai me curar O doutor me passou A cura desse amor Duas caixas de cerveja Ele me receitou Se os sintomas não passarem Você não voltar Me diz qual remédio Que vai me curar Desse amor Eu já acordei passando mal Me levaram pro hospital No exame o resultado deu amor Desde que você saiu de casa Fui parar na UTI Deixa eu te explicar direito Por favor O hospital que eu tô Ele é bem diferente O garçom é o doutor E o cachaceiro é o paciente O doutor me passou A cura desse amor Duas caixas de cerveja Ele me receitou Se os sintomas não passarem E você não voltar Me diz qual remédio Que vai me curar O doutor me passou A cura desse amor Duas caixas de cerveja Ele me receitou Se os sintomas não passarem E você não voltar Me diz qual remédio Que vai me curar Desse amor Meu orgulho caiu Quando subiu algo Aí deu ruim pra mim E pra piorar Tá tocando Motão de arrastar O chifre no asfalto Tô tentando te esquecer Mas meu coração Não entende De novo eu fechando esse bar Afogando a saudade No querosene Vou beijando Dois copos Abraçando as garrafas Solidão é companheira Nesse risca-faca Enquanto cê não volta Eu vou largar das trazes Maldito sentimento Que nunca se acaba Vou beijando Dois copos Abraçando as garrafas Solidão é companheira Nesse risca-faca Enquanto cê não volta Eu vou largar das trazes Maldito sentimento Que nunca se acaba Na falta de você Bebida não ameniza Tô tentando apagar fogo com gasolina Na falta de você Bebida não ameniza Tô tentando apagar fogo com gasolina Chama o menino Abraço meu parceiro Silas Tamo junto irmão Meu orgulho caiu quando subiu álcool Aí deu ruim pra mim E pra piorar tá tocando modão de arrastar O chifre no asfalto Tô tentando te esquecer Mas o meu coração não entende De novo eu fechando esse bar Afogando a saudade no querosene Vou beijando esse copo Abraçando as garrafas Solidão é companheira Nesse risca-faca Enquanto cê não volta Eu vou largar das trazes Maldito sentimento Que nunca se acaba Vou beijando esse copo Abraçando as garrafas Solidão é companheira Nesse risca-faca Enquanto cê não volta Eu vou largar das trazes Maldito sentimento Que nunca se acaba Na falta de você Bebida não ameniza Tô tentando apagar fogo com gasolina Na falta de você Bebida não ameniza Tô tentando apagar fogo com gasolina Ai bebê Mais um sucesso Abre o jogo Acabou Pra que esconder Esse falso amor Eu confiei Me entreguei Meu coração você machucou Noite do meu lado Fico aqui Imaginando Mas como pude cair Nessa farsa de amor Parabéns pra você Que me fez entender Que minha paixão não é você Obrigado Por demonstrar Esse amor falso Vai E parabéns pra você Que me fez entender Que minha paixão não é você Obrigado Por demonstrar Esse amor falso Abre o jogo Acabou Pra que esconder Esse falso amor Eu confiei Me entreguei Meu coração você Meu coração você machucou Meu coração você machucou Noite do meu lado Fico aqui Imaginando Mas como pude cair Nessa farsa de amor Parabéns pra você Parabéns pra você Que me fez entender Que minha paixão não é você Obrigado Por demonstrar Esse amor falso E parabéns pra você Que me fez entender Que minha paixão não é você Obrigado Por demonstrar Esse amor falso Deixa eu pegar um Contar uma coisa Não tá dando certo Entre a gente Quem cala consente Eu acho que deu pra entender A minha mão já não tá mais na sua A gente anda pela rua Separados Nem parecemos namorados A aliança virou enfeite do dedo A nossa cama agora é só pra dormir mesmo Estranho E no carro Parece que eu tô levando Um simples passageiro Estranho Você me beija e minha boca Estranha O seu carinho parece que arranha O seu abraço é tão solto Não consegue me prender Estranho Você me beija e minha boca Estranha O seu carinho parece que arranha O seu abraço é tão solto Não consegue me prender Onde eu desconheci você A minha mão já não tá mais na sua A gente anda pela rua Separados Nem parecemos namorados A aliança virou enfeite do dedo A nossa cama agora é só pra dormir mesmo E no carro Parece que eu tô levando um simples passageiro Estranho Você me beija e minha boca Estranha O seu carinho parece que arranha O seu abraço é tão solto Não consegue me prender Estranho Você me beija e minha boca Estranha O seu carinho parece que arranha O seu abraço é tão solto Não consegue me prender Onde eu desconheci você Onde eu desconheci você É Música 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 A gente não se beija mais como antes Dividimos a mesma cama só tão distante Tá chegando o meu limite nessa relação Não fazemos mais amor nem por obrigação Dá um saco, é só confusão Se não terminar agora a nossa história acaba em traição Tá mais que na cara que viramos amigos Se te falta coragem pode ter certeza que eu mesmo termino Nosso amor virou refrigerante sem gás E o povo achando que tá tudo em paz Viver de aparência não dá mais Acabou nosso amor Virou refrigerante sem gás E o povo achando que tá tudo em paz Viver de aparência não dá mais Acabou porque solteiro eu ganho mais Dá um saco, é só confusão Se não terminar agora a nossa história acaba em traição Tá mais que na cara que viramos amigos Se te falta coragem pode ter certeza que eu mesmo termino Nosso amor virou refrigerante sem gás E o povo achando que tá tudo em paz Viver de aparência não dá mais Acabou nosso amor Virou refrigerante sem gás E o povo achando que tá tudo em paz Viver de aparência não dá mais Acabou porque solteiro eu ganho mais Assim não dá não, mulher Acabou Acabou porque solteiro eu ganho mais Tô aqui pra te contar Por aqui tá tudo em paz Tudo bem, eu já nem te amo mais Comecei a me tratar De você, quer saber Te esqueci há uma semana atrás E aquela loucura de mudar pra Salvador Esquece, eu nem gosto de calor Se fez uma cozinha maior Pra juntar a família ao redor Esquece, janta fora é bem melhor Canta aí vai! Coração, receitor De oito e oito horas Uma dose de anti-amor Já tomei, funcionou Eu sou paciente, coração é meu doutor Coração, receitor Já tomei, funcionou Eu sou paciente, coração é meu doutor PS, hoje eu ganhei alta Não sinto mais sua falta PS, hoje eu ganhei alta Não sinto mais E aquela loucura de mudar pra Salvador Esquece, eu nem gosto de calor Se fez uma cozinha maior Pra juntar a família ao redor Esquece, janta fora é bem melhor Coração, receitor De oito e oito horas Uma dose de anti-amor Já tomei, funcionou Eu sou paciente, coração é meu doutor Coração, receitor De oito e oito horas Uma dose de anti-amor Já tomei, funcionou Já tomei, funcionou Eu sou paciente, coração é meu doutor PS, hoje eu ganhei alta Não sinto mais PS, hoje eu ganhei alta Não sinto mais Não sinto mais Eu sinto a sua falta E se eu te disser que eu não tô nem saindo Se eu te disser que eu não tô nem dormindo Tanta gente, mas ninguém me interessa Eu sinto a sua falta Vejo na TV um filme repetido Pra passar o tempo eu devoro os livros Mas quando a saudade pesa em meu ouvido Eu sinto a sua falta Às vezes eu acordo assim Com furacão dentro de mim Perdido no vazio de uma ligação Querendo uma resposta Impossível não lembrar Do nosso amor Da trajetória Tatuou meu coração E minha vida fez história Fomos um casal de invejar Nós tínhamos defeitos Tão perfeitos Tão difícil acreditar Pra mim não acabou Duvido que não tenha Nenhuma pontinha de saudade Se existe amor Esquece a vaidade E se eu te disser que eu não tô nem dormindo Se eu te disser que eu não tô nem saindo Tanta gente, mas ninguém me interessa Sinto a sua falta As vezes eu acordo assim Com furacão dentro de mim Perdido no vazio de uma ligação Querendo uma resposta Impossível não lembrar Do nosso amor Da trajetória Tatuou meu coração E minha vida fez história E minha vida fez história Fomos um casal de invejar Nós tínhamos defeitos Tão perfeitos Tão difícil acreditar Sei que não acabou Duvido que não tenha Nenhuma pontinha de saudade Se existe amor Esquece a vaidade Fomos um casal de invejar Nós tínhamos defeitos Tão perfeitos É tão difícil acreditar Sei que não acabou Duvido que não tenha Nenhuma pontinha de saudade Se existe amor Esquece a vaidade Se existe amor Esquece a vaidade Se você quiser voltar Você sabe o meu endereço Você sabe bem onde me encontrar Se você quiser voltar Pode vir que a gente se ajeita A gente se aceita Pode acreditar Já viramos a página E de tanto sofrer Nós aprendemos Que o orgulho que era tanto Já é tão menos Já tentamos sozinhos E com outras pessoas Nada adiantou Seu olhar tá dizendo que sim Amor eu vou Vou correndo pros seus braços Já estava te esperando Já passei por quase tudo E tudo tava me acabando E se magoei você Sofri em dobro Mas prometo nunca te perder de novo Vou correndo pros seus braços Já estava te esperando Já passei por quase tudo E tudo tava me acabando E se magoei você Sofri em dobro Mas prometo nunca te perder de novo Se você quiser voltar Você sabe o meu endereço Você sabe bem onde me encontrar Se você quiser voltar Pode vir que a gente se ajeita A gente se aceita Pode acreditar Já viramos a página E de tanto sofrer Nós aprendemos Que o orgulho que era tanto Hoje é tão menos Já tentamos sozinhos E com outras pessoas Nada adiantou Seu olhar tá dizendo que sim Amor eu vou Canta aí vai Vou correndo pros seus braços Já estava te esperando Já passei por quase tudo E tudo tava me acabando Se magoei você Sofri em dobro Mas prometo nunca te perder de novo Vou correndo pros seus braços Já estava te esperando Já passei por quase tudo Tudo tava me acabando Se magoei você Sofri em dobro Mas prometo nunca te perder de novo É o seguinte Se for prata jogando na cara Os erros que eu cometi É melhor me deixar de uma vez Não te faço mais feliz Não te faço mais feliz Insistir é burrice Só vai machucar Machucar É o seguinte Se for pra ficar desenterrando Antigas traições Eu errei você também Errou foram tantas as discussões Se você não confia em mim É melhor me deixar Me deixar Vai Mas já fique sabendo Que não vai ter volta Nem adianta vir Batendo em minha boca Seu destino e sai em suas mãos Quem decide é você E é você Depois não diz que eu não te avisei Nem vem pedir pra eu te perdoar Toda vez é assim Desconfia de mim Quem procura Acha Depois não diz que eu não te avisei Não sou perfeito E nem pretendo ser Tive alguns amores Provei vários sabores Mas escolhi você É o seguinte Se for pra ficar desenterrando Antigas traições Eu errei você também Errou foram tantas as discussões Se você não confia em mim É melhor me deixar Me deixar Vai Mas já fique sabendo Que não vai ter volta Nem adianta vir Batendo em minha boca Seu destino e sai em suas mãos Quem decide é você E é você Depois não diz que eu não te avisei Nem vem pedir pra eu te perdoar Tive alguns amores Provei vários sabores Mas escolhi você Esse é o melhor swing do Brasil, meu irmão E pra variar Mais um pé na bunda Me enjolou no bar Virei arroz de festa aqui nesse lugar Daqui a pouco Minha foto vai tá no mural No topo de cliente preferencial Como a paixão engana Quando eu penso que tá ainda aí o trem de santa Vai sofrer assim na casa do caramba Ai, 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 ai Que sina desgramada Enquanto eu bebo e choro O dono do bar tá dando risada É um modão atrás do outro É sofrência em cima de sofrência É saudade em cima de saudade É carência em cima de carência E assim vai É um modão atrás do outro É sofrência em cima de sofrência É saudade em cima de saudade É carência em cima de carência E assim vai Como a paixão engana Quando eu penso que tá ainda aí o trem de santa Vai sofrer assim na casa do caramba Ai, 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 ai Que sina desgramada Enquanto eu bebo e choro O dono do bar tá dando risada É um modão atrás do outro É sofrência em cima de sofrência É saudade em cima de saudade É carência em cima de carência É carência em cima de carência É carência em cima de carência Ela queima o arroz Quebra como na pia Tropeça no sofá Machuca o dedinho e a culpa ainda é minha Ela ronca demais Mancha as minhas camisas Mancha as minhas camisas Até medo de olhar Quando ela tá Naqueles dias É isso que eu falo pros outros Mas você sabe que o esquema é outro Só faço isso pra malandro não querer Crescer o olho Tá doido que eu vou fazer propaganda de você Isso não é medo de te perder, amor É pavor, é pavor Tá doido que eu vou fazer propaganda de você Isso não é medo de te perder, amor É pavor, é minha, cuido mesmo Pronto e acabou Ela queima o arroz Quebra copo na pia Tropeça no sofá Machuca o dedinho e a culpa ainda é minha Ela ronca demais Mancha as minhas camisas Dá até medo de olhar Quando ela tá Naqueles dias É isso que eu falo pros outros Mas você sabe que o esquema é outro Só faço isso pra malandro não querer Crescer o olho Tá doido que eu vou fazer propaganda de você Isso não é medo de te perder, amor É pavor, é pavor Tá doido que eu vou fazer propaganda de você Isso não é medo de te perder, amor É pavor, é minha, cuido mesmo Pronto e acabou Meu amigo Lugo, Sagitas JS Produções, tamo junto Jair, eu sou Já fazia um tempo que não parecia Já fazia um tempo que não esperava Já fazia um tempo que você não tinha Motivos pra ser infiel Ontem tava eu vendo TV em casa Chega uma mensagem que eu não esperava Com uma proposta quase irrecusável Passaram a noite no motel Eu me arrumei e te encontrei naquele posto Você no canto, cabelo cobrindo o rosto Me deu um beijo e eu senti o mesmo gosto De quem tocou os pés no céu Daí pra frente eu gravei cada segundo Nós dois no quarto, rádio bem baixo no fundo Fazendo serenatas pra gente se amar Naquela cama Peitei com o coração desprevenido Chorei que te amava ao pé do ouvido Sabendo que você só estava ali pra me usar Que não me ama Depois das doze horas você some E salva meu contato com outro nome Acima de suspeitas pra ninguém desconfiar Eu me arrumei e te encontrei naquele posto Você no canto, cabelo cobrindo o rosto Me deu um beijo e eu senti o mesmo gosto De quem tocou os pés no céu Daí pra frente eu gravei cada segundo Nós dois no quarto, rádio bem baixo no fundo Fazendo serenatas pra gente se amar Naquela cama Beidei com o coração desprevenido Jurei que te amava ao pé do ouvido Sabendo que você só estava ali pra me usar Que não me ama Depois das doze horas você some E salva meu contato com outro nome Acima de suspeitas pra ninguém desconfiar Naquela cama Beidei com o coração desprevenido Jurei que te amava ao pé do ouvido Sabendo que você só estava ali pra me usar Que não me ama Depois das doze horas você some E salva meu contato com outro nome Acima de suspeitas pra ninguém desconfiar Música Tira a roupa Isso não é uma ordem Eu só tô fazendo um pedido Tira a roupa Não se assuste, não me ache um maluco Isso é vontade Vontade do seu corpo Depois eu te explico Deixa eu fazer contigo O que ninguém fez O que ninguém fez Desliga logo essa televisão Aumento o ar-condicionado pra fazer calor Não quero fazer sexo Quero fazer amor Vou começar pelo cabelo Beijar seu corpo inteiro Eu vou te sufocar E se faltar o ar Faço respiração boca a boca Se faltar o ar Faço respiração boca a boca Desliga logo essa televisão Aumento o ar-condicionado pra fazer calor Não quero fazer sexo Não quero fazer sexo Quero fazer amor Vou começar pelo cabelo Beijar seu corpo inteiro Eu vou te sufocar E se faltar o ar Faço respiração boca a boca Se faltar o ar Faço respiração boca a boca Se faltar o ar Faço respiração boca a boca Faço respiração Faço respiração Fala em quem quiser falar Eu não tô nem aí A dor de curto vê-la é minha E daí? Oh, paixão desenganada Parece flecha que atravessa Por isso é que daqui pra frente A minha vida é essa Cerveja derramando Cigarro queimando Lágrimas rolando Na mesa de um bar As portas se fechando O garçom expulsando Me dizendo esquece Ela não vai voltar Cerveja derramando Cigarro queimando Lágrimas rolando Na mesa de um bar As portas se fechando O garçom expulsando Me dizendo esquece Ela não vai voltar Fala em quem quiser falar Eu não tô nem aí A dor de cotovelo é minha E daí? Oh, paixão desenganada Parece flecha que atravessa Parece flecha que atravessa Por isso é que daqui pra frente A minha vida é essa Cerveja derramando Cigarro queimando Lágrimas rolando Na mesa de um bar As portas se fechando O garçom expulsando Me dizendo esquece Ela não vai voltar Cerveja derramando Cigarro queimando Lágrimas rolando Na mesa de um bar As portas se fechando O garçom expulsando Me dizendo esquece Ela não vai voltar Eu bebo E choro Choro de saudade dela Eu bebo E choro Morro de amor por ela Cerveja derramando Cigarro queimando Lágrimas rolando Na mesa de um bar As portas se fechando O garçom expulsando Me dizendo esquece Ela não vai voltar Me dizendo esquece Ela não vai voltar